Eu tomo remédio quando o médico fala pra eu tomar, cara. Exatamente. Eu nem assim eu tomo. É mesmo? Eu não sei o que tem lá dentro. Mas o café, o que tem aí dentro do café? Você também não sabe. Ah, mas é mais natural, né? É natural, mas... Não, vai saber. Vai saber. Tem merda, dizem que tem cocô e gato. Pode ter cocô, pode ter, ué. Coliformes fecais. Vai saber, não sabemos? Pode ter merda. Coliformes tem tudo que você come e tem. É. Você vai num restaurante... A gente já tá acostumado a comer merda, meu. Piscina tem merda. Tá. Tamo acostumado a comer bosta. Você já viu o índice de coliformes fecais, Bola? Você sabia que os produtos têm isso? Sim, sim, sim. Tem um índice de coliformes fecais. Você tem que analisar. Em tudo? Água, tudo. Tudo. Que legal, né? Tem aqui, nesse microfone aqui, também tem. Tem merda. Aqui, a gente limpa e a gente passa, tal, mas... Higieniza. Isso aqui deve ter umas bactérias parecendo um siríneo. Que nem cu de morcego dá. Cu de morcego é... Você pode lamber o cu do morcego que não dá nada. A ova do morcego aqui, meu. Sabe qual é um dos lugares mais sujos que o ser humano utiliza? Não é vaso sanitário, não. Eu fiquei sabendo. Volante de carro. Volante de carro. Volante de carro. Diz que é uma imundícia. Dizem que é celular. Câmbio. Eu li uma matéria volante de automóvel. É mesmo. Dizem que celular é podre. Porque você pega, um monte de gente pega, você deixa com manobrista, deixa com não sei o que. Diz que volante de carro é uma podridão. Puta boa, agora eu já vou colocar um paninho com álcool em gel. Já sou um putamento. Diz que volante de carro é podre, cara. Bom saber, Bola. Agora eu já vou botar meu paninho com álcool em gel pra passar. Ah, eu prefiro me arriscar. Você lambe o volante? Não, eu não lambo o volante também, né, caralho. Mas o que você fala é bom passar um... É, sabe aquele guardanapinho que tem de álcool em gel? Você pega, pelo menos uma vez por dia. O volante é podre. Não custa pra você passar um paninho, um álcool em gel com um paninho descartável? Só dá um... É bonito falar, né? Que a gente vai limpar tudo. É, mas na hora de fazer, é muito chato. Não, não é chato. Eu não vou limpar as coisas, não. É procedimento igual aviação, né? Você senta, coloca o cinto, higienice... Eu também não gosto. O meu teclado de computador, ele tem uma camada de gordura e sujeira. É mesmo. E eu te garanto que se eu olhar essa tela de computador, ela tá cheia de partículas e colifórnios. Certeza. Ah, mas eu sempre... Uma vez por dia eu limpo os meus equipamentos, o meu celular, eu limpo com álcool. Então eu sou um homem limpinho. É, não é que eu seja limpinho. Eu tenho um pouco de... Bola sabe disso. Bola. Toque. Eu não sou do álcool em gel muito antes de ter pandemia. É, é. Lembra, não? Eu sempre andou com aquele vidrinho. Almoço da rádio, lembra? Eu abro a mão. Eu sempre andou com o vidrinho do álcool em gel. É verdade. Abra a mão ali na Dirce. É verdade. Eu ficava com álcool em gel. Lembra, Boleto? Abre a mão aí. Mas a Dirce, irmão, você tem que passar urânio na mão pra limpar. Porra, brincadeira. E eu almocei há 20 anos e nunca me deu nada. É, é. Eu adoro a comida da Dirce. Eu também. Eu também. O que era meio sujo lá na Dirce é a mesa. A mesa é encebada. Não, adoro a Dirce. A mesa é quase no meio da rua. É poluição, é tudo ali, cara. É, exatamente. Não tô criticando ninguém. Eu falei, comi lá 20 anos. Comi lá 20 anos. Nunca passei mal. Nunca passei mal. Mas não vai me falar que é o lugar mais limpo do mundo que não é, caralho. Pô. Nenhum restaurante. Nenhum. Nenhum. Mas nem tua casa, então, cara. Se você não limpa a sua casa. Não, eu não limpo, mas eu pago para alguém limpar, claro. Ah, é? É. Ele não limpa. Eu também não sou muito zé limpeza. Não tenho paciência de ficar passando o pano. Eu já dei mais paninhos. Eu sento no meu computador, eu termino a minha jornada, faço medição, eu passo um pano geral. Eu dou um... Tá deixando tudo organizado pro outro dia eu chegar, tá tudo ok. Você é mais nojentinho. Não é nojento, é disciplina, né? Eu não... É costume. Se você se acostuma, você executa. É que eu me sinto perdendo tempo limpando as coisas. Imagina, pô. Eu prefiro olhar o celular e dormir. Mas um minuto, eu limpo em um minuto, cara. Tá, soma um minuto, você ficar 80 anos. Só saber. Um minuto, você perdeu 30 anos. Nós estamos falando há cinco minutos de uma coisa que a gente não fez. Então nós perdemos falando cinco minutos. Quantas passadas de papel você dá no toba quando você caga? Não, eu lavo. Em todo lugar que você não tiver, como é que você faz? Eu não faço. Não, não, mas existem. Que frescurite, hein, meu? Por quê? Eu não sou um cara de Brasileiro. Você só faz na sua casinha. Sim, senhor. Eu tenho essa disciplina. Eu consigo. Nossa, que pá. Eu não consigo fora. Não, lógico, em hotel, viajando, ok. Mas... Se não tem, se não tem, eu já tinha. Na TV, eu não faço. Você for passar o dia inteiro, você fica sem cagar. Não, eu tenho o meu controle, meu horário, né? Que horário você caga? Pela manhã, né? Acordou, caga. É isso aí. Entendi. Pela manhã, ou na hora de deitar lá. Eu sou um puta marreca, eu como, cago. É mesmo, bola. Como, cago. Você come, caga. Marrecão. É mesmo. E se eu tiver onde eu tiver, deu vontade, eu cago. Mas porque você come no horário certinho, não come. Como? Então não é que você come e caga, é que você regulou o seu intestino naqueles horários. Pode ser. É, é isso. Não é que você come e caga. Tá papo louco, né? Por que elas não vão de cagar e comer? É, o YouTube não gosta desse que a gente fala muito. Mas só mais uma coisa, só terminando esse assunto, quando a gente mora em casa... Eu não sei por que a gente conversou isso. É, eu também não. Ô, da Dirce, o que foi? Estava falando que a mesa da Dirce era... Aí estão falando de cagar. Era encebada. A mesa era encebada. Eu acho que era isso. Que filha da puta. Não, mas é... Uma culinária lá é muito boa. Eu gostava muito. É boa. A panqueca da Dirce é espetáculo. Eu gostava de comer o cupimzinho. É. A panquequinha era gêmea. Bife à milanesa que ela fazia pra mim. Eu comi lá há 25 anos, cara. É. Às vezes é a sujeira que dá um blend, né? Que dá o sabor, né, meu? Que dá o blend, não. Que dá... O tio dá uma coçada no saco, serve o arroz. É isso que dá o... O blend, não. Dá o... Como é que se diz? Tempero? Não digo tempero. Dá aquela... O que, caralho? Não é. Como é que é? Ah, é o que deixa as características organolépticas da comida mais palatáveis. Isso. Eu diria que dá aquela defumada, sabe? Dá uma defumada. Sabe aquele... Aquele cheiro de... Eu não sei o inglês do termo defumar. De coisa queimada. Tem um nome, né? É. Tem um... É. É. É, fica defumadinho. Fica esfumaçado. Dá um sabor todo... O cheiro... É, o saco do feijão. Tiga da Caste. Ei, põe. Tiga da Caste. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri